880 mil reais serão investidos para a construção da Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica O valor é parte dos 3 milhões de reais arrecadados no show da cantora Ivete Sangalo e da Orquestra Juvenil da Bahia, do Neujibar evento beneficente idealizado pela Primeira Dama do Estado e Presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Aline Peixoto Após esta primeira fase das obras, o Martagão contará com 190 leitos 30 divididos em UTIs neonatal, pediátrica e cardiológica Serão 3 etapas, essa é a primeira que está começando e a gente espera que essa ajuda da população, essa ajuda que a população deu para a gente indo para o show dê grandes frutos aqui para o hospital O hospital tem 50 anos de construído sem nunca ter passado por uma intervenção desse porte de requalificação, de melhoria das suas instalações até de oferta de mais qualidade na hotelaria, no leito que a criança deita que as famílias ficam, às vezes por muito tempo durante o seu tratamento As outras duas etapas consistem na reforma das enfermarias requalificação e ampliação do centro cirúrgico Para a supervisora da enfermaria clínica cirúrgica as obras contribuem para a melhora das condições de trabalho e do nível dos atendimentos Essa reforma, hoje, essa construção de uma nova UTI ela vai representar a possibilidade de mais cirurgias serem realizadas que hoje a gente tem, infelizmente, uma realidade de muita suspensão por falta de um leito de UTI Então isso vai beneficiar os nossos pacientes vai diminuir o tempo de espera para a realização dessas cirurgias e a gente também vai conseguir atender um pouco mais a rede do Estado e do nosso município Administrado pela instituição filantrópica Liga Álvaro Bahia O Hospital Martagão Gesteira realiza por ano quase 250 mil atendimentos 7 mil internações, 5.700 cirurgias, além de 30 mil diagnósticos Mais de mil colaboradores oferecem cuidado físico, psíquico e social das crianças A reforma tranquiliza quem usa os serviços do hospital A gente, como mãe, acho que fica realizada em ter essa reforma no hospital porque a demanda é muito grande de crianças que precisam mesmo e cada uma tem um problema diferente da outra Então, cada uma, às vezes, vem e sai no outro dia a outra precisa ficar ao meio, dormir Então, a gente fica aqui, a gente precisa dormir, precisa descansar Então, a gente também tem que ter um conforto bom para a gente ficar bem, para a gente poder ficar mais tempo com o nosso filho Então, a gente vai ter um conforto bom